Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês diferente. Só lembrando que eu estou morrendo de calor, que tá muito calor. Tô até com a cabeça presa aqui, ó. Mas hoje eu vim gravar um vídeo super diferente aqui. Tô trazendo muitos vídeos diferentes. Eu tô sem batom, tô palhada assim. Sem batom por quê? Exatamente por causa do vídeo. Eu vou trazer aqui, imitando fotos Tumblr. Que a gente tem que tentar imitar a foto Tumblr e ver a expectativa e a realidade aqui de todo mundo. Temos que ver a realidade e a expectativa de todo mundo. E eu vim trazer esse vídeo pra vocês. E eu tô muito me mexendo aqui, né? O ventilador tá aqui atrás, ele tá desligado. Porque não dá pra me gravar com o ventilador aqui ligado, né? Mas tá bom. Vamos gravar esse vídeo e eu vou mostrar as fotos Tumblr que eu peguei aqui. Estava carregando, mas tudo bem. Eu peguei quatro fotos Tumblr que eu vou tentar imitar hoje. A foto... Eu vou ver se eu coloco a foto aqui na tela pra vocês. Mas as fotos que eu peguei são estas. Vou mostrar meio aqui, ó. São estas. Todas eu vou tentar tirar em casa, tá, gente? Porque aqui não tem pra onde eu ir tirar foto. Aí esta... Esta... E esta. São as quatro fotos. E bora pro vídeo. Bom, gente. A primeira foto que eu vou tentar imitar é esta aqui, ó. Que a menina tá com uma jaqueta. Com cabelo solto. Eu vou morrer pra fazer esse vídeo. Eu vou morrer de calor pra fazer esse vídeo, né? Mas... A gente faz. Então vamos lá. Eu vou ver aqui o que eu tenho de parecido. Eu não vou passar a batom na sua foto porque a boca dela não aparece. E vamos ver o que que vai dar. Então, gente. Na foto ela tá com uma jaqueta jeans. E cabelo solto. A única coisa que, tipo... Então vamos lá. Vou botar essa jaqueta aqui. É a única que eu tenho. E vamos ver no que que vai dar. Eu não sei se eu tiro o meu brinco. Porque agora vai estar um pouco... Né? Vai estar aqui. Tá arrumado. Mas ele tá limpo. É o importante. Dá uma penteada. Eu vou tirar minhas argolas. Ela tá sem brinco na foto. Gente, tirei a foto. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Eu não achei nada parecido. Eu me decepcionei com essa foto. Não consegui. Mas eu vou colocar duas aí na tela. Vocês falam qual que dá pra falar que tá mais parecido. Que tá a Tumblr, né? O importante é ficar a Tumblr. Vamos pra próxima aqui. Deixa eu ver qual que é. A próxima é essa aqui. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. É coque. Uma camisa preta. Eu tô de camisa preta, mas é de manguinha. Vamos ver. Pronto, gente. Amarrei o cabelo. Põe uma blusinha preta aqui. Põe pra dentro. Vamos tentar tirar essa foto. A outra foto, né? Que foi com essa roupa. Eu ponhei até o ronjo pra ficar parecido, gente. Mas... Realidade é outra coisa. Eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Já estão editadas. Já estão com milagres. Mas eu vou ponhar aí na tela pra vocês verem. Vocês me falam as fotos que você achou mais parecidas. E vamos para a próxima foto. Deixa eu ver. Próxima foto é com uma caneca. Você tá plena tomando um café, né? Vamos ver. O ruim é que eu tô tirando minha foto tudo no meu quarto. Então é escuro. A foto, tipo, seria mais fácil. Se alguém estiver tirando de mim, igual eu tô de costas. Eu tenho que saber o jeito que eu tô. Porque eu tô tirando aqui sozinha. Mas a gente tenta, né? Bora pra próxima foto. A próxima foto que é a da caneca. Eu não tenho nada de vermelho, de blusa. Peguei essas aqui, que é da minha mãe, né? Que ela vai ver esse vídeo depois. E vamos lá. Vou pegar uma caneca aqui e vou tirar essa foto. Eu não sei como eu tô aguentando, gente. Sério. Mas vamos pra foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tava aqui editando o vídeo e eu vi que na última foto eu não comentei sobre a foto, mas eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. E vocês também comentem embaixo pra falar o que vocês acharam, tá? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, as fotos não ficou muito parecidas, não, né? Eu confesso. Mas, gente, é que tá um calor aqui, eu vou falar a verdade, viu? Não tá fácil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu fico muito feliz quando vocês comentam aqui e interagem comigo. Então, eu sou muito grata pelas meninas aqui que estão comentando. Eu vou até falar os nomes aqui, ó. Fernanda de Souza, Priscila Pereira, Karine Santana, Graziella. Tem muitas outras que teve nos outros vídeos também. Tem a Bruna. Oi, gente. Então, gente, eu fico muito feliz. Obrigada a vocês, meninas, que comentam aqui no meu canal. E, tipo, eu fico muito feliz. Vocês não fazem ideia, assim, é, tipo, pra muitos é pouca coisa, mas eu até arrepio falando, meu Deus. E, gente, fazem igual as meninas. Comenta aí, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.